Música Semana 2, estamos aqui então, né, com a semana 2 das atividades do PEC 7 de Língua Portuguesa e do Ensino Fundamental. Né, estamos com essas explicações, orientações de como vocês vão ver, vão fazer os exercícios, aí o propósito, tá bom? Correção é em outra aula. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, que vocês dessem um like, que vocês compartilhassem o vídeo com seus colegas, tá bom? Então, logo depois da vinheta, nós vamos a essas explicações. Então, aqui as atividades. Leia os textos e responda as questões a seguir. De olho nos animais de rua. Sempre fico triste quando vejo um bichinho abandonado nas ruas, sem carinho ou um ar. Além da vida solitária, esses animais correm risco de pegar doenças por não terem os cuidados que receberiam de um dono atencioso. Pensando nisso, o veterinário Oswaldo Santos Baqueiro, da Universidade de São Paulo, criou um programa de computador que pretende monitorar populações de cães e gatos, ajudando na busca por melhores condições de vida para eles. Inicialmente, a ideia é descobrir quantos bichinhos vivem nas ruas. É quase impossível contar diretamente o número exato de animais abandonados, avaliou Oswaldo. Mas podemos ter uma ideia desse total se considerarmos pesquisas que sugerem que o número de bichos que vivem na rua em uma determinada região corresponde a aproximadamente 5% do número total de animais que tem um lar naquela área. Você deve estar se perguntando como os cientistas farão para descobrir o número de animais que tem em uma casa. Como bater de porta em porta em uma cidade grande seria bem trabalhoso. O programa de computador usará dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, para selecionar uma amostra de residências que represente a cidade inteira. Segundo Oswaldo, a ideia é que essa amostra de residências selecionada seja uma versão em miniatura da cidade. Assim, ao determinar o número de animais que vivem nas casas escolhidas, os pesquisadores poderão fazer cálculos matemáticos que estimem o número de animais de toda a cidade, sem que seja necessário visitar todas as casas que existem nela. As residências escolhidas para compor a amostra são visitadas por um representante da Prefeitura de um órgão de saúde ou de uma instituição de pesquisa, para questionar os moradores sobre a existência de animais em casa, a quantidade e o sexo deles, dentre outras coisas. Descreve o veterinário. É com base nessas informações que o programa de computador estima características populacionais como o número de animais, calculando a melhor solução. O programa também vai ajudar a calcular possíveis medidas para controlar a população de animais de rua. O software poderá fazer uma previsão do que deve acontecer se, por exemplo, castrarmos 10% desses animais, ou se fizermos uma campanha para prevenir o abandono, prevê o veterinário. Ele vai ser fundamental para decidir qual a melhor solução para cada região e assim diminuir aos poucos a população de animais de rua. Além de beneficiar os animais, tais medidas podem diminuir a transmissão de doenças dos bichos para os humanos. É muito importante monitorar e controlar, por exemplo, doenças graves como a leishmaniose e a raiva, que causam a morte de milhares de animais e também podem ser transmitidas ao homem, explica Oswaldo. Que tal também darmos uma focinha? Ao invés de comprar um bicho em uma loja, vá a uma feira de animais e adote um filhotinho abandonado. E não esqueça, cães e gatos são seres vivos que sentem dor e têm emoções. Assim, ao evitarmos o abandono deles, não só contribuímos à diminuição de animais nas ruas, mas também evitamos que esses animais sofram. Gente, qual é o assunto tratado do texto? O texto fala sobre o quê? Ok? B. Que tipo de inovação está sendo divulgada nesse texto? Que tipo de coisa nova está sendo usada, né? Que eles estão falando ali no texto em relação aos animais? Letra C. Você conhece algum programa da sua região que auxilia os animais de rua? Por que cuidar dos animais de rua é importante para a sociedade? Dê sua opinião aí para mim, tá bom? Número 2. Faça uma pesquisa em jornais, revistas, com as pessoas do seu convívio e, se possível, na internet, sobre a situação dos animais de rua, levando em consideração as perguntas abaixo. Em seguida, faça um resumo da sua pesquisa. Quantos animais de rua existem no Brasil? Quantos animais são abandonados por dia? Quais as consequências do abandono dos animais? O que acontece se você abandonar um animal? Número 4. De quem é a responsabilidade pelos animais de rua? Número 5. Por que existem tantos animais abandonados? Número 6. Qual a lei de abandono de animais? Qual que é essa lei? Qual o número da lei? Qual que é a lei? O que ela fala? Número 7. Quais as causas dos maus tratos aos animais? Quais são essas causas? Número 8. O que são considerados maus tratos aos animais? Número 9. Qual o valor da multa por abandono de animais? Número 10. Como fazer para denunciar maus tratos de animais? Então, vocês vão pegar aqui e colocar o resumo da pesquisa. Depois que vocês responderam aquelas perguntas lá, vocês vão escrever um texto aqui, né? Colocando o resumo dessa pesquisa que vocês fizeram lá em cima. Beleza? Tudo aqui, ó. Tá jóia, gente? Então, ó. Terminamos aqui as explicações, as orientações da semana 2, do patch 7, das atividades de língua portuguesa do sexto ano do ensino fundamental. Beleza? Mais uma vez pedi para se inscreverem no canal, para darem um like, para compartilharem esse vídeo com os colegas de vocês. Beleza? Nos vemos então na semana que vem, na semana 3. com outras atividades. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.